Quando o ex-bicheiro Giovanni Improta abre a boca, a gente já sabe que lá vem mais um festival de abobrinhas. O cara fica querendo falar bonito, mas acaba se enrolando todo. O senhor mesmo, meu caro Jeová. Já tem até editoras interessadas em lançar um dicionário com as suas maiores pérolas. As pessoas já estão dizendo que você é uma espécie de seu Crenson da Baixada, tudo por causa das suas geniais asneiras. Você não imagina do que eu sou capaz quando eu junto o tico e o peco. Mas antes que a gramática do senhor Improta seja publicada, a galera do vídeo-show pegou lápis e caderno para anotar algumas lições desse novo mestre da nossa língua. Anote. Baseado na expressão fenomenal, o sábio Giovanni criou o seu principal bordão. Vai fazer um efeito fenomenal. É, não é fenomenal? A vista é fenomenal. 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 Trocar uma ou outra letrinha de uma palavra é a especialidade do rapaz. Quando quer cortar os cabelos, ele não pensa duas vezes. Em vez de ir ao cabeleireiro... Como diz aquele cabeleireiro, aquele fofinho da minha sogra, ele fala assim... Eu vou arrasar. E pra tirar uma foto, então? Nada de procurar um fotógrafo. Bastou aquele fotófrago de calcanhar sujo pra me apurrinhar. Depois de doar o piano pro conservatório de música, o ilustre cavaleiro recebeu uma placa como agradecimento pelo seu nobre gesto. Só que pra ele o presente tem outro nome. Pega a minha placa aí, eu já tenho o piano, o piano tá dado. O R sempre teima em roubar o lugar do L. Mas o contrário também acontece. Tem hora que o L entra e não sai de jeito nenhum. Foi um presente. Mas vamos deixar de metáforas. Plural é mesmo uma coisa complicada. Alguma entidade cultural estiver interessada em transformar algum desses galpães. 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 Mas quem pensa que os disparates do ex-bicheiro ficam só nas palavras erradas, engana-se. O cara também mistura as bolas na hora de dizer algumas expressões. Tá doendo. Agora ela vai ficar com uma tromba maior que a do leão. O leão não tem tromba. Essa daí dá até pra entender. Depois de anos e anos trabalhando com o jogo do bicho, é compreensível que ele confunda elefante com o leão. Aliás, deve ser por causa do leão que a expressão o tempo urge virou. O tempo urge, essa época aí é grande. Pena que nossa aulinha de gramática chegou ao final. Se acabou-se. Mas não pense que vai ser só isso, não. Tem dever de casa pra todo mundo. É só assistir a novela, anotar um por um dos erros do Giovanni e depois conferir no dicionário a forma correta. Façam como o Jeová. Ajudem o povo brasileiro a se ilustrar-se.